Música Fala galera do Youtube, aqui é o Mr. Real Gamer BR E hoje vou estar trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série de capturando personagens novos aqui Do Lego Marvel Super Heroes Hoje a gente vai fazer com o Black Bolt, que é o raio negro E para isso a gente vai precisar somente de um personagem que tenha poderes psíquicos Como por exemplo a Jean Grey Aí é só a gente vir aqui falar com o Gambit Beleza, está na direita, está no meio Está aqui no canto agora Maravilha, uma terceira vez Eu acho que eu não prestei atenção nesse Mas acho que está no meio mesmo Ih, errei Ah tá Meio Meio Direita Acertei É, acertando três vezes então Agora a gente consegue E como prêmio então recebamos o raio negro Vamos dar uma olhada nele Black Bolt, então ele não deve É, é aqui Não deve estar muito lá embaixo Ele que é um personagem que tem poderes supersônicos Ele voa e tem super força Aqui está seu modo de voar Muito da hora Que essa asa que ele tem entre os braços Vamos dar uma olhada nele então Seus socos ele faz isso mesmo Não atira Quando marca outras coisas Solta seus gritos supersônicos Deixa eu ver o F que faz É, ele manda seus gritos E carregando É igual a canário negro da DC mesmo Mas, é o raio negro Espero que tenham gostado Muito obrigado galera É isso aí E até a próxima Se vocês gostaram do vídeo Então já sabem né Deixe seu like Adicione os vídeos aos favoritos Compre a camisa do mistério Entre na página do Facebook Para ver tudo em primeira mão Espero que tenham gostado Muito obrigado galera É isso aí E até a próxima